Vamos começar a batalha! Faça o que você quiser, todo mundo vai julgar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Faça o que você quiser, eles vão julgar você, vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Oh! 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 Basta bater? Da hora, mano! Aí, eu sei que quem é mais alto, toma menos toco Mas na vida aprendi sempre a dar os troco Bagulho é doido, que wave na rima de chava E você vai tomar hoje de nem cê esperava Bagulho é doido mesmo, que aqui nóis representa E eu tô calmo hoje, nóis te aposenta Olha só porque cê tá despreparado Cê veio com arsenal, mas só que eu tô preparado Falando de arsenal, nossa, que ironia Já sabia que era fácil, se fosse eu nem queria Eu até me embaracei, mas só que não é fácil Eu chego e mostro que esse cara aqui na minha frente é frágil Falou de arsenal, essa que é a levada Cê parece um palumba e eu nem falei nada Tio, agora eu chego aqui nessa parada Levemente eu, tirar lavada Mas aí, meu mano, cê só é alto porque tem 48 te carregando Essa que é a fita eu, meu parceiro Que pra falar a verdade você nem é pistalheiro Tio, não tem dico bagulho Às vezes é do fim do começo Foda-se o Nike, eu vou descalço Pra olhar pra minha sola e saber que eu paguei o preço Mas é isso que causa revolta Vim começo, fica nessa, cê é um bate e volta Bagulhei doido mesmo e eu vou te falar Infelizmente, meu parceiro, ainda não saiu do lugar Ainda não saiu do lugar, pelo amor Eu acho que ele tá sentindo dor Tá gemendo pra caralho na levada Cala a boca e começa a fazer sua improvisada Aê, parceiro, no rap cê tá moscando Não tô gemendo, amigo, eu tô me expressando Essa parada O hip-hop é líquido, fazer o que, meu parceiro, se tu é de viva? Não, tio, você é um zamané Você tá se expressando, mas eu vim no café Viu como bagulho é louco? Brotou na minha rédea, só tomou os pipô Faz barulho pra batalha Turado e de rimas, pra um sonho com vontade Não gostou, bate palma Barulho pra zimas do tio E Barulho pra zimas do J-Flow J-Flow 1x0, terminou com o mestre Roda cultural é só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Roda cultural é só MC que aniquila Batalha da onde? Batalha do Vila Ô, 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 ô Aê, aê, aê Ó, mais ou menos assim, tio, é cá Ó, ó Quando o freestyle é bom Cê sabe, meu mano? Não dá mais a continuação, não quer consecutivo O prêmio de todo mundo aqui não é premiação É poder chegar lá e em casa vivo Cê entende, meu mano? Cê é vários perigos, vários veementos E a gente nem vê, mas isso aqui pra mim é uma salvação Eu optei pelo R.A.P. mas vou rimar consciente Junto com um gato, cê sabe que cê é prepotente Da hora, Tiffio, fala aí o que tem nessa sua suja mente Minha mente é suja, porque eu vi o subsolo do Thunderground E meu parceiro pode falar que eu percebo também Que você ganhou o primeiro round O bagulho é todo mesmo, só que pataquinho, meu mano Eu vi com o objetivo Além de ti espancar nessa batalha Com certeza eu vou rezar pra voltar vivo Essa que é a parada, mano Eu faço isso de verdade, sentimento e eu me expresso E você falou que isso vai caber Com a sua fé, você se expressa, mas não vai ter um sucesso Eu tô chegando nessa levada Olha, a mensagem eu vou enfatizar É que eu mato menos Então cê pode começar a rezar Tio, cê não entendi o bagulho Bota o seu joelho no chão Ou melhor se parar de falar da decisão dele E começar a fazer a sua improvisação Vou fazer a minha improvisação Eu vou rezar no você, não vou jogar praga Porque no final da conta cê bate a copa com essa contada No final ela não trava E eu vou te falar a verdade, sabe eu? Porque meu mano, que você tá errado Ah, se contaminou o pecado Viu, que esse cara que mostrou Provou do próprio, ele não é venenoso Como cê vai jogar por mim Se eu já tomei meu banho de sal grosso Tio, já vim preparado Contra toda inveja nessa parada Não falo de ninguém Só faço meu reto Antes de julgar os outros eu vejo a minha caminhada Com certeza tem que viver com a caminhada Porque eu também tô vendo uma minha E hoje eu tô fazendo minha jornada E não tô aqui pra ficar só de picuinha E eu vou te falar a verdade, meu parceiro Sal grosso, essa é sua estratégia O bagulho tá sincero, não é meu mano? Fiz minha oração, eu tô blindado na inveja Não tá blindado na inveja, mas cê sabe mano Que esses cara aí é tiração Falou, falou, falou e não falou nada Ô meu irmão, cê sabe que eu rimo, desempacho e impacho novamente Esse cara aqui é um idiota Hoje cê ganha mais uma tatuagem E é bem no rosto Palma dos jovens O bagulho é tudo mesmo, olha só Porque tem uma caixa aqui na manga Falei, falei, falei nada com nada Porque se eu falar que eu quero o seu ouvido sangra E fica fora da mão Eu tô sincero na rima e aqui eu não paro Já que você tá pedindo a guerra Fica esperto, meu mano, que de longe acerte Porque eu te disparo Terceiro 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 Mas e cê ama essa cultura Como eu amo essa cultura grita RIPER RIPER Amo essa cultura como eu amo essa cultura grita RIPER 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 Uh, 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 Uh Bobazinha aqui, mano Sobe no peito aqui, ó Então come aqui, mano Já que é pra fazer rima Eu vou chegar aqui de pé no peito Mas tenho que lembrar que isso daqui também é respeito Mas vamos falar a verdade, aqui estão na moral O pé que eu vou dar no seu peito vai ser um verbal O bagulho é doido mesmo, vai se formar de rima O bagulho é doido, eu chego pesado com disciplina Demonstro meu talento, me argumento Me ensinar dessa frase pra falar com você que vai ficar no quase Não, agora eu vou separar os ricos do joio Você vai tomar amarelo e não vai participar do próximo jogo Tio, pra que isso? Na parada? Não precisa disso A bola tava parada, eu ia cobrar falta e o aprovado veio Depois ele quer falar que tem que ter respeito Salva? É dois toques, eu sei O parceiro já tá lá na frente Mas você viu que eu era jogador por causa da pincadilha? Ou porque me viu em campo de longe aceitando a furquilha? Não sei qual que é a pincadilha, né parceiro? Mas pode vir comigo que eu ganhei nesse terceiro Não, a rima boa a gente preza Eu vi que você era jogador pelo colete de reserva Oh, 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 oh Ei, eu peço aqui pra você minha perna treme Você também tava de colete, só quero dar CPTM Oh, 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 oh Em CPTM eu mantenho a conduta O spandrum aqui passou e eu não tem luta Que o bagulho é assim, de quebrado a inquebrado Cala sua boca, você não pode improvisar Tudo bem, essa U2F não desmerece ser pago, só passar já SP Trans agradece Essa capita é o meu parceiro Mas pude ver que pra pular você não é verdadeiro Sinceramente ela é fraca, eu quero que esta prova Não usem drogas Não usem drogas Ele falou nada com nada, infeliz Mas o bagulho é bom Ae, bota entrançando Gostou na rima, bate palma, curando de rimas Barulho pra quem gostou das rimas do Tio F Barulho pra quem gostou das rimas do J-Flo Levanta a mão pras rimas do J-Flo Quem gostou das rimas do J-Flo, levanta a mão Levanta a mão pras rimas do Tio F Ae, Tio F passando pra próxima fase Levanta a mão pro J-Flo aí, família Eu vou contar aqui, você vai fazer o J-Flo, pra trás Tu F é esse nome Tio F se goza sua foto, vai falar pra vocês Obrigado Obrigado